Olha o que eu descobri, gente, aqui em Belém, o Jorge vai pirar que tem coisas que os índios usam para se tatuar, aquela tatuagem definitiva, quer ver? Olha que lindo, porque além de ser lindo até para decoração, é um objeto que eles usam para tatuar que é feito de madeira, tem esse nome meio esquisito, que é Meirerija, não sei se é assim que fala, né? Especialmente os índios do Xingu, então eles fazem essa madeira meio em forma de pássaro e na pontinha tem um dente de cutia, que é com esse dente que eles vão esculpir o desenho que eles quiserem. É muito lindo, olha que bacana, olha os grafismos todos. E não são só os índios não que usam madeira para tatuar, os japoneses também usam, é uma técnica super tradicional e é feita com bambu. É isso que o Jorge vai mostrar para a gente hoje. Vamos lá, Jorge? Bom, a gente sabe que tatuagem no Japão é um assunto bem complexo, bem gigantesco, é toda uma cultura diferente do old school americano, então a gente decidiu falar com um cara que já morou no Japão durante muito tempo e que na verdade começou com grafite, é isso, né Fran? Você começou com grafite, mas aí você foi trabalhar no Japão a princípio como decassegue, é isso? Isso, fui como decassegue e isso foi em 99 e fui trabalhar em fábricas de montagem e aí comecei a procurar essas coisas e entrei num grupo que pintava e tal, eram pintores. Um coletivo de várias partes do mundo e num desses eventos eu conheci uma pessoa que era tatuador e ele falou, pô cara, vai onde é no estúdio lá, conhecei e tal. E ele foi me apresentando os tatuadores e eu fui pegando um pouco aqui, um pouco ali, trabalhava semanalmente nas fábricas e de fim de semana me dedicava a ir no estúdio dessas pessoas. E a gente abriu aqui em 2009 e sempre nesse conceito de ser privado, pra dar um atendimento melhor pra cada cliente, pra cada trabalho, não virar uma factory tatu, assim, sabe? De não vai, entra, escolhe e faz. Então a gente sempre teve um cuidado, assim. Eu queria saber mais, que é uma coisa que me interessa muito, sobre a tatuagem com bambu, que tem bastante no Japão e eu sei que tem em outros lugares também. Você chegou a ver, como que é esse universo? Ele existe lá no Japão? É, na verdade, não é nem o bambu que entra na pele, né? É a agulha que entra na pele. É a agulha, e hoje em dia a haste nem é mais de bambu, hoje em dia é de inox, tem cara que ostenta de ouro ou não sei o que, de marfim, de dente de leão, enfim. E isso daí era no começo, não tinha máquina. E os caras queriam se tatuar, né? E eles não tinham nem tatuadores, entendeu? Então, os caras que faziam os wood blocks, que eram os prints tradicional japoneses, eram as pinturas, que eram tipo uma serigrafia, no caso, assim, né, na antiga, eles faziam, carvavam a madeira, faziam o molde, e vinham, colocavam a fã em cima, fizemos o verde e agora vamos para... Então, esses caras que carvavam, eles começaram a ser os primeiros tatuadores. Por quê? Com esse mesmo... Com esse mesmo método. Colocavam a válvula na ponta e iam jogando a mentira na pele, entendeu? E nessa mesma época, aliás, um pouco antes, o Japão, quando, sei lá, um criminoso ia preso, eles faziam algumas marcas com tinta, pra estigmatizar a pessoa, você sai da prisão com uma linha na mão, você é ladrão, por exemplo. Você sai com um candi de cachorro na tese, você é estuprador, por exemplo. Então, eles, quando começaram a sair da cadeia, e tinham esses estigmas, eles estavam estereotipados criminosos. E como a tatu tava em alta, assim, a elite que tinha, né, e aí eles começaram a cobrir esses... Esses rascunhos que eles tinham estigmatizados... Você é da elite ou você é cobrir o... Exatamente. Aí o pessoal que gostava de tatu, que tava fazendo pela arte, começou a falar... Peraí... Esse bando aí tá fazendo igual a gente, então não vamos fazer mais. E aí que começou... E aí que começou... Que... A Yakuza, na verdade, não é um clã, assim, não é um nome dado ao geral, assim, né? A Yakuza não é uma coisa só. A Yakuza é só um nome, são várias famílias, vários bãs, entendi. Então, eles começaram a apagar tatuos com outros por cima. Você chegou a sofrer preconceito com tatuagem? Porque todo mundo fala do Japão, tem essa coisa com tatuagem... É, o Japão tem, até hoje tem, né? É um pouco mais acessível, assim, mas ainda tem até... Tá uma lei talvez saindo lá, ainda não saiu, então debatendo essa lei, que eles querem, como o ato médico aqui no Brasil, que eles querem que tatuadores tenham um curso... É um machismo... Problematologia, ou sei lá. Exatamente. Então tem, você vê que tem um preconceito, às vezes, dependendo do local que você está, é bom não deixar aparente, impressiona um pouco algumas pessoas, sei lá, no centro de transporte público, num verão, de regata ou uma camiseta de manhã curta, você nota que pessoas se assustam. Eu, quando eu fui pro Japão, eu notei, mas assim, eu achei que pelo que as pessoas falavam, ia ser muito pior. Era pior. Mas que cidade? Isso também, isso depende do tipo de tatuagem que você tem. Ah, tá. Tem casa de banho, que é tradicional, no Japão, tem casa que você pode entrar com tatuagem, tem casa que você não pode, tem parques aquáticos proibido, 99,9% é proibido. Você fala que até tem hotel que não pode? Tem hotel, eu já passei por isso em hotel, e o cara... A minha viagem pro Japão foi ótima. Tenta explicar um pouco pra gente, por que que, me parece, pelo menos, que o aprendizado da tatuagem japonesa tradicional, ele inclui várias simbologias e várias, enfim, tipo, no próprio desenho, várias até regras que você precisa aprender e você tem que continuar estudando pra sempre, é isso? Exatamente. E você vai morrer, às vezes, sem saber tudo. Sem saber tudo. É igual, letra japonesa é a mesma coisa, tipo, kanji, o alfabeto todo complicado lá também, tem japoneses que não sabem até hoje tudo. Tem muitos japoneses que sabem até hoje tudo. É, tem simbologia. Eu tô estudando ainda e é um caminho longo e árduo aí, mas tem um monte de simbologia, tal flor não pode vir com tal, tal tema não pode vir com tal termo. Isso quem eu acho que aplicou foram os primeiros, né? Que aplicaram e como é uma hierarquia, você vem de famílias, digamos assim, não porque tem que ser de pai pra filho, mas você é um... e sofrendo um bullying pesado, entendeu? Bambu, o japonês sabe bater com bambu sem marcar. Por exemplo, eu já tenho tatuagens. Eu posso fazer uma tatuagem japonesa que eu quiser ou existe algum tipo de combinação? Qualquer um pode fazer o que quiser. O legal é você ter o corpo sem nada, escolher um tatuador do seu gosto que tenha esse trabalho tradicional japonês e fechar o teu corpo inteiro com ele. E aí talvez... E aí isso aí depende muito. Tem temas, vai, você pode escolher os temas. Tem, por exemplo, além da máfia, tem pessoas que nem escolhem. Mas eu sou seu chefe. E eu falo pra você, ó... Meu, você tá muito sem tatu, cara. E você tem que ter tatu, e eu quero você todo tatuado em um ano. E você vai tatuar isso, isso e isso. Ai que chefe maravilhoso. Imagina a Sérgio Lilian fazer assim? E daí uma pessoa que quer fazer isso, assim, porque admira e tal, mas que não faz parte... Porque você não mora aqui no Brasil, mas em São Paulo, sei lá... Aí a primeira conversa com você, você vai explicar pra ela tudo isso, sei lá. Tipo, você vai apresentar pra ela, não sei como que funciona. É, aqui no Brasil, é o que eu falo, é diferente de um cliente japonês, por exemplo. Chega um cliente japonês e fala, olha, eu quero fechar um body com você. Tipo, fazer um corpo. Tá. E aí ele vai talvez dar um tema, eu quero dragões, máscaras e tal. E acabou. Ele vai vir e vai fazer... E você vai fazer, porque a gente recebeu um artista também, né? Exatamente. Aqui não, o cara vai falar, ah, eu quero fazer esse braço com dragão, esse aqui com new school. Mas, sabe, então... Tudo a ver. É, você tem que catequizar, às vezes você consegue catequizar, às vezes você consegue mostrar. Porque a partir do momento que ele começa a entender o trabalho tradicional oriental, ele vai se apaixonar e vai se fascinar. Admirar. É, ele vai ver que é um estudo, é um... não é só um ornamento jogado ali. Mas, ou seja, o ideal então, tipo, um cliente ideal, que praticamente não existe, é aquele que chega em você e fala, olha, tenho esse espaço pra você fazer isso, né? Sim, existe, mas são poucos. Então, se você gostou desse vídeo sobre o nosso maravilhoso Japão e a tatuagem de lá, curta, compartilhe, dê um like no canal aí, siga o canal e continue acompanhando. Iriana Tu!